Temos aqui um triângulo ABC e parece um triângulo retângulo. Podemos verificar que é porque satisfaz o teorema de Pitágoras. 8 ao quadrado é 64, 15 ao quadrado é 225, 64 mais 225 é 289, que é 17 ao quadrado. Portanto, este triângulo satisfaz o teorema de Pitágoras, logo sabemos que é um triângulo retângulo. O iniciado pergunta-nos qual é o cosseno do ângulo ABC. ABC, que é este ângulo aqui. Aqui, mais 60 graus. Assim como está, não tenho uma forma clara de calcular isto, mas temos algumas relações trigonométricas que podemos usar para reescrever isto de uma ou outra forma em que talvez já possamos calcular o valor pretendido. Em particular, sabemos que o cosseno de A mais B é igual ao cosseno de A vezes o cosseno de B menos o seno de A vezes o seno de B. Podemos fazer a mesma coisa aqui com o cosseno. O cosseno do ângulo ABC mais 60 graus. Isto vai ser igual a... vou já escrever a expressão toda. O cosseno do ângulo ABC vezes o cosseno de 60 graus menos o seno do ângulo ABC vezes o seno de 60 graus. Ora, aqui é o ângulo ABC, aqui é o ângulo ABC, isto aqui é 60 graus e isto aqui é 60 graus. Vamos calcular cada um destes elementos. Quanto é que vai ser o cosseno do ângulo ABC? Vou fazer deste lado. O cosseno do ângulo ABC, podemos voltar ao socatoa. Vou escrever isso. Socatoa. O cosseno é definido pelo cateto adjacente sobre a hipotenusa. O cosseno é definido como o cateto adjacente deste ângulo, o adjacente sobre a hipotenusa. Assim, o cosseno do ângulo ABC é igual a 15 sobre 17. Portanto, isto aqui é 15 sobre 17. E agora, qual é o cosseno de 60 graus? Bem, para isso, vou voltar ao conhecimento dos triângulos com ângulos de 30, 60, 90. Se eu tiver um triângulo assim, vou fazer uma representação de um triângulo retângulo 30, 60, 90. Este é um ângulo com 60 graus e este é um ângulo com 30 graus. Sabemos, e já vimos isto muitas vezes, que se a hipotenusa tiver comprimento 1, o lado oposto ao ângulo dos 30 graus tem comprimento 1,5. E o lado oposto ao ângulo de 60 graus é igual a raiz 3 vezes isto. É raiz 3 sobre 2. O cosseno de 60 graus, se estivermos a olhar para este lado, vou escrever numa cor que ainda não usei. Quero o cosseno de 60 graus. O cosseno de 60 graus vai ser igual a, mais uma vez, o comprimento do cateto adjacente sobre o comprimento da hipotenusa. 1,5 sobre 1 vai ser igual a 1,5 sobre 1, que é igual a 1,5. Agora, vamos pensar no seno. Vamos pensar no seno do ângulo ABC, que é este aqui. Temos o nosso triângulo aqui. O seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cateto oposto tem comprimento 8, sobre a hipotenusa, que é 17, é igual a 8 sobre 17. E, finalmente, precisamos de encontrar, temos de pensar o quanto é o seno de 60 graus. Olhando para o ângulo de 60 graus deste triângulo retângulo, é o cateto oposto sobre a hipotenusa. É a raiz quadrada de 3 sobre 2 sobre 1, que fica apenas raiz quadrada de 3 sobre 2. Já temos toda a informação necessária para calcular o valor de toda esta expressão. Isto aqui era o seno de 60 graus. Isto tudo vai ser o cosseno do ângulo ABC, que é 15 sobre 17, 15 sobre 17, vezes o cosseno de 60 graus, que é 1,5, vezes 1,5. E depois vamos subtrair o seno de ABC, que é 8 sobre 17, 8 sobre 17, vezes o seno de 60 graus, que é a raiz de 3 sobre 2, vezes a raiz de 3 sobre 2. Agora, só temos de simplificar um pouco. Isto vai ser igual a, se multiplicarmos 1,5 por isto, vai ser 15 sobre 34, 15 sobre 34, menos, e estamos a dividir por 2, é 4 dezessete avos. Vou escrever 4 raiz de 3 sobre 17. E isto é o mais simples que posso fazer. Se quisessem, podíamos encontrar o dominador comum, que seria 34, e depois podíamos multiplicar por 2, podia ser 8 raiz de 3 sobre 34. Mas não iria simplificar muito mais. Portanto, esta é uma resposta aceitável para aquilo que nos pediram. 15 sobre 34, menos 4 raiz de 3 sobre 17.